Olá, meus amigos, que alegria estar aqui para dar continuidade nesta semana no estudo da lição da Escola Sabatina. Chegamos na lição número 10, que tem como título aí, Retribuindo. O estudo vai trazer alguns conselhos de Deus sobre como devemos viver em nossos últimos anos de vida. O que devemos fazer, o que devemos evitar e quais são os princípios que devemos seguir. O texto principal do estudo da semana está em Apocalipse, capítulo 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. É completamente normal uma pessoa que trabalha durante toda a sua vida se organizar para a sua aposentadoria. E todo mundo quer envelhecer bem, é ou não é? Quem sabe aí com uma casa própria, com o seu carro na garagem, um bom plano de saúde, com uma boa condição financeira, uma condição que traga dignidade, tranquilidade, conforto e uma vida tranquila para toda a família. E na verdade, o que a gente vê hoje em dia é as pessoas ainda muito jovens buscando fazer isso. Podemos dizer assim, fazer o pé de meia. Antigamente as pessoas, elas trabalhavam a vida toda, já no finalzinho começavam a organizar ou pensar na aposentadoria. Hoje as pessoas, elas já querem se preparar, já querem se organizar. A gente percebe que ainda muitos jovens já têm essa preocupação de ter essa segurança, essa tranquilidade financeira. E alguns decidem até se aposentar antes do tempo devido. De qualquer maneira, às vezes, essa preocupação exagerada pode estar associada a alguns medos que a pessoa pode sentir. Por exemplo, a pessoa pode ter medo de morrer cedo demais antes que a família esteja segura. Tem gente que tem medo de ter uma enfermidade grave, correr o risco de perder todos os recursos para tratar essa doença. Tem gente que tem gente que não quer depender dos outros. E tem gente que até mesmo acha que pode viver muito e não ter recursos suficientes para poder se sustentar. A lição traz um conselho muito importante que, na verdade, é uma citação do livro Testemunhos para a Igreja, volume 1. É dito assim, devemos pôr de lado a ansiedade e as preocupações, ocupar o tempo de maneira mais satisfatória e buscar também amadurecer para o céu. A gente sabe que a preocupação, o planejamento, a busca pelos objetivos faz parte da vida. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos entender que existe algo muito maior e muito melhor que esse mundo possa oferecer. Que é aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo estudo da lição dessa semana e queremos te pedir a tua bênção sobre nós. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado e queremos voltarmos o nosso olhar especialmente para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo estudo. Amém.